Fala galera, beleza? Aqui é o Francisco Catão e eu vou ensinar pra vocês um efeito hoje chamado Jitter Text como vocês já podem ter visto em alguns vídeos aqueles efeitos em textos que simulam um pouco o stop motion como se o texto ficasse levemente flicando e é esse efeito que eu vou ensinar pra vocês hoje Como a gente vai fazer esse efeito? Bom, o que eu fiz aqui foi basicamente tentar deixar essa arte um pouquinho mais bonita botar uma cor, mas o efeito em si ele é muito simples e ele está dentro apenas do texto eu botei aqui atrás uma textura de papel que vocês podem pegar na internet só pra tentar vender um pouquinho essa ideia apesar de que eu estilizei bastante botei um gradiente aqui atrás, um gradiente nas cores mas eu vou mostrar pra vocês como fazer o efeito pra vocês poderem estilizar aí na casa de vocês como vocês preferirem Bom, a primeira coisa que vocês vão fazer é clicar Ctrl N ou Cmd N no Mac e criar uma nova composição você vai vir aqui e vai botar o nome da sua composição e vai mudar suas configurações aqui minhas configurações são essas, eu estou feliz com elas eu vou deixá-las assim como eu já tenho minha composição criada aqui só vou clicar Cancel porque eu já criei ela bom, eu tenho o meu fundo meu fundo preto, pode ser qualquer tipo de fundo pode ser a foto do papel, pode ser qualquer outra coisa e a gente vai, a primeira coisa é criar nosso texto a primeira coisa que eu quero fazer é vir aqui na minha Text Tool eu clico e eu vou escrever o meu texto então vou botar aqui verão não, é inverno agora, né inverno está chegando é porque eu acabei de ver Game of Thrones, galera vocês estão, vocês me deem um pouquinho tenham paciência comigo estou viciado nessa série bom, então eu vou deixar meu texto branco, né só porque eu estou no fundo preto e vou trabalhar com isso a primeira coisa que eu vou querer fazer nossa, eu já botei estão chegando, né então inverno está chegando gente, está chegando pronto faltou acento aí, mas é porque a fonte não tem bom, o que eu vou fazer a primeira coisa que eu vou querer fazer é escolher uma fonte que esteja de acordo com este estilo então normalmente este estilo de animação é trabalhado com fontes que são meio que desenhadas ou meio finas, bem finas sem serifa fontes que tenham uma cara de desenho uma cara de feita à mão não necessariamente aquelas fontes que são todas brush tipo Matilda não necessariamente fontes assim porque isso já não tem muita cara mas a fonte que eu estava usando que é a Jabana Out tem uma carinha mais ou menos assim tem outras que são melhores mas você pode procurar aí uma fonte que tenha mais uma cara de desenhada ok eu cliquei nesse botão aqui para deixar todo o meu texto em All Caps se eu tiro ele vai ficar de um jeito que eu não gosto não vai ter a minha cara de desenho então All Caps e agora vamos ao efeito em si eu venho em Effects and Presets eu venho aqui e escolhi o efeito Turbulent Displays então Turbulent Displays ok eu clico duas vezes ou eu simplesmente arrasto para o meu efeito para o meu texto e pronto eu deixo o nosso texto assim agora a gente vai querer mexer com os nossos os nossos parâmetros aqui dentro do efeito então vamos lá o Amount eu quero diminuir esse Amount porque é a quantidade que ele está alterando o meu texto se eu aumento aqui ele está distorcendo muito eu quero fazer distorcer bem pouco então vou trabalhar aqui com 10 o Size é o tamanho dessa Wave então se eu aumento aqui você começa a ver que o meu texto começa a ficar cada vez menos alterado o que eu vou fazer é botar esse Size em 15 você vê que ele ficou com umas ondinhas aqui agora eu quero mexer é com a Evolution Options Cycle Evolution eu quero que ele gire isso aqui várias vezes durante o meu segundo então eu tenho 3 segundos aqui eu vou botar isso aqui para 6 e o mais importante agora para vender esse efeito é o Random Seed quer dizer no 0 eu estou em um tipo de configuração de ondinhas se eu vou para o 1 você já vê que muda 2 mesma coisa então o Random Seed é justamente qual é o estado das minhas ondas então ele é totalmente randômico então não importa não tem um número específico ali que é o melhor o que eu quero fazer é simplesmente animar isso então quantas vezes eu quero que o meu texto mude de estado em 3 segundos eu acho que eu posso trabalhar aqui eu venho até o final da minha composição eu acho que eu posso trabalhar com 20 e a gente pode ver como é que isso fica bom aqui a gente ainda tem alguns tipos de configurações que você pode mudar eu sempre trabalho com Turbulent nesse caso ok e o Pin All é para você fixar determinados pontos do seu Layer eu não quero mexer com isso Anti-Aliasing também eu posso deixar em Low porque eu não estou trabalhando com nenhuma fotografia muito ou Layer muito complexo então agora simplesmente eu clico barra de espaço espero renderizar e a gente vê como é que fica essa animação e voilà é isso beleza galera é um efeito muito simples bem rapidinho que dá um outro ar para a sua animação para o seu projeto que você estiver fazendo beleza a gente se vê na próxima valeu e aí 2 3 2 A CIDADE NO BRASIL